Bom dia Pense com alta E com alta Pense com alta Para barnacle Pense com alta A pressão aumentou, aí mandaram retirar da sala. Aí liberaram, né? O que foi que aconteceu com ele, hein? A pressão aumentou, foi? E aí mandaram retirar da sala. Chegou a conta lá dentro, na audiência? Chegou a conta lá dentro. Chegou a conta lá dentro, né? Obrigado. Obrigado.